Eu tenho aqui, por exemplo, o teste, o resultado dos testes dele, por exemplo, quando ele faz roteamento, ele aguentou 1.4 giga em bridge, bridge, né, é uma ponte, entre essa porta e essa porta, passando dados entre essa porta e essa porta, ele aguentou 1.4 gigas. É um resultado de teste que está aqui no datasheet do Microtik. Bom, mas ele está falando que em bridge, ele aguenta aqui 1.4 giga. Aí, a Microtik fez aqui um outro teste e colocou 25 regras nos filtros. Em bridge, ele fez 25 regras, marcação de pacote, ele não dá detalhes de quais são essas regras. E com as regras de filtragem, 25 regras de filtragem, ele já não aguenta 1.4, ele aguenta 1 giga, 1.015, né, 1.015 megas, ou 1 giga de internet. E com as regras de filtro asoleiro, que é o churis amanhecer. Se alandoceだ covenant. Então, ela necessara de ser totalmente protegido com ele,